A gente vai ficar no sol, chega a julho, pareceu o meu, e isso, o meu, ainda compartilhou esse mês também, em dimissões de gêmeos, entendendo o dia dos namorados, e esse presente é um sol. E essa é a nossa missão, tá no chão, DJ Papo. E essa é a nossa missão, tá no chão, DJ Papo. E essa é a nossa missão, tá no chão, DJ Papo.